A atenção que tem ao nosso diálogo, que sempre ocorrerá aqui, assim que precisar. Eu parabenizo aqui também os colegas professores, parabenizo de coração os colegas professores que se embasam, que acreditam e que embasam no movimento sindical como a força para que nós conquistemos o nosso direito. É um exemplo de organização que vem tratar com dignidade cada um dos assuntos que ele...